Você sabia que existem práticas que parecem inocentes, mas que na verdade são abominações aos olhos de Deus? Você sabia que muitas pessoas estão sendo enganadas pelo inimigo e se envolvendo em atividades que podem colocar em risco a sua salvação? Você sabia que a Bíblia condena essas práticas e as considera como satânicas? Neste vídeo eu vou revelar para você algumas dessas práticas que você deve evitar a todo custo, pois elas podem te afastar de Deus e te levar para o inferno. Não faça isso. A Bíblia diz que é satânico. Saudações pessoal antes de prosseguirmos com o vídeo. Peço que nos ajude deixando o seu like. E se porventura é novo aqui, peço humildemente que se inscreva neste canal para que possa aproveitar os próximos lançamentos que sairão num futuro próximo. Agradecemos pela sua contribuição. Sigamos com o vídeo. Você já deve ter ouvido falar de algumas práticas que são muito populares hoje em dia, mas que na verdade são uma armadilha do diabo para te afastar de Deus. Práticas como astrologia, tarô, yoga, meditação, reiki, cristais, horóscopo, numerologia, etc. Muitas pessoas acham que essas coisas são inofensivas, divertidas ou até mesmo benéficas, mas elas não sabem o perigo que estão correndo. Essas práticas são todas formas de ocultismo, que significa o estudo ou a prática de coisas secretas, misteriosas ou sobrenaturais. O ocultismo é uma rebelião contra Deus, pois ele busca conhecimento, poder ou cura fora da fonte divina. O ocultismo é uma porta aberta para o maligno, pois ele envolve a invocação, a adoração ou a manipulação de forças ou entidades espirituais que não são de Deus. A Bíblia é muito clara ao condenar o ocultismo e todas as suas manifestações. Em Deuteronômio 18, 10, 12, Deus diz, Em Apocalipse 21, 8, Deus diz, Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Portanto, meus irmãos e irmãs, não se deixem enganar pelas aparências ou pelas modas deste mundo. Não se envolvam com nada que tenha a ver com o ocultismo, pois isso é uma ofensa a Deus e uma armadilha do diabo. Não faça isso. A Bíblia diz que é satânico. Neste vídeo, vamos mostrar a vocês algumas das práticas mais comuns que as pessoas fazem sem saber que estão se envolvendo com o ocultismo e como elas podem prejudicar a sua vida espiritual. A primeira prática que é importante para se falar sobre é a astrologia. A astrologia é a crença de que os astros e os planetas influenciam a personalidade, o destino e os acontecimentos da vida das pessoas. A astrologia usa o mapa astral, que é um diagrama que mostra a posição dos astros no momento do nascimento de uma pessoa, para fazer previsões e análises sobre o seu caráter, o seu futuro e o seu relacionamento com outras pessoas. Muitas pessoas consultam o horóscopo, que é uma forma simplificada da astrologia, para saber o que os astros reservam para elas a cada dia, semana ou mês. Muitas pessoas também se identificam com o seu signo do zodíaco, que é uma das doze constelações que a astrologia usa para dividir as pessoas de acordo com o mês em que nasceram. Mas o que a Bíblia diz sobre a astrologia? A Bíblia diz que a astrologia é uma forma de idolatria, pois ela coloca a confiança e a adoração nos astros, em vez de colocar em Deus. A Bíblia diz que os astros foram criados por Deus para iluminar a terra e para marcar as estações, e não para governar a vida das pessoas. A Bíblia diz que Deus é o único que sabe o futuro e que pode revelá-lo aos seus servos. A Bíblia diz que Deus é o único que pode nos dar orientação, sabedoria e conselho. Em Isaías 47, 13, 14, Deus diz, Em Jeremias 10, 2, Deus diz, Assim diz o Senhor, Não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque deles se espantam os gentios. Em Daniel 2, 27, 28, Daniel diz ao rei Nabucodonosor que tinha tido um sonho e queria saber o seu significado. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, O mistério que o rei exige, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos, o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios e ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Portanto, meus irmãos e irmãs, não se deixem seduzir pela astrologia, pois ela é uma mentira do diabo, que quer te afastar de Deus e te fazer crer em falsas esperanças. Não consulte o horóscopo, nem se identifique com o seu signo,